Ó, a grande vencedora da internet, que é uma votação, que apesar de não levar pra etapa estadual, mas é uma votação que é um reconhecimento de trabalho, né? Que quem vota na internet é porque é querida, porque tem os seus fãs, os seus seguidores. Então, é... a grande vencedora é a Dalila Rodrigues, da Powerful Team. A grande vencedora é a Dalila Rodrigues. A grande vencedora é a Dalila Rodrigues. Vou deixar você, agradeça, porque realmente é o que eu tô falando. Independente da votação dos jurados que a gente vai ter, votação pra internet é reconhecimento de trabalho. Você deve ter seguidores, deve ter gente que te apoie, o pessoal da academia deve batalhar muito, então você pode ficar à vontade pra agradecer. Boa noite, gente. Boa noite. Eu nem imaginava, simplesmente. Eu só tenho a agradecer mesmo, todos que votaram, todos que compartilharam. Agradeço de coração, fico feliz demais com o resultado. Eu votei, não. Eu votei. Eu votei feliz demais, agradeço mesmo a todos, de coração, especialmente o meu treinador e o meu amor, o E. Obrigado. 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 Obrigado.